E galera, o que que vocês acharam do vídeo? Já deixe o seu comentário, o que que vocês acham do nosso STF, né? Também, em algumas vezes, ficou sem saída mesmo, né? Concordo com o jornalista aí. Achou uma brecha, ficou sem saída. Mas tem a questão também dos presos políticos, que estão desde o 8 de janeiro aí, que muitos sem cometer crime algum e ainda continuam lá e ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Ninguém que eu falo é quem tem o poder de tirar eles de lá, né? Dino disse que a afirmação de ligação do PT com o PCC é canalice. Olha, se dão motivo, o povo tem os direitos, né? De pensar, de ter suas opiniões. É o que eu acho, né? Então, motivo. Inclusive, ele vai ter que se explicar, né? Quando sair a CPMI, como é que ele conseguiu entrar na comunidade lá de boa, suave, na nave. Eu também tô curioso pra saber quais os motivos e como, né? Porque eu acho que o Bolsonaro não conseguiria nem pisar, nem chegar ali perto, nem passar de carro ali perto. É a minha opinião também. Moro na mira de Lula aí do PCC, de site. É, isso aí todo mundo já tá sabendo. Deputado Flagrado. Hum, passagem ainda não... É, pessoal, acho que domingão. Essas são as notícias mesmo, né? Hoje não tem muita coisa, não. Olha essa aqui, ó. Mulher trans ameaça a mãe de estru... Ai, 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 meu pai. Ameaça a mãe de estru... É presa e vai parar em cela feminina. Olha, eu não arriscaria fazer isso se eu fosse ela aí, né? Ela que é ele, no caso. E me querer ir parar em cela feminina. Porque se as mulheres lá, que tá presa lá, for cabulosa... Ela que não é ela, que é ele. Ela que é xx, vamos lá, né? Pode se dar mal ali nessa cela. Porque dependendo das mulherada que tiver ali dentro... Rapaz, eu não teria essa coragem, não. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.